Tá filmando, senta aí. Ô, tô no mal de parque, seu homem danado. Ô, pega a cadeira aí, pega a cadeira. Ô, Luiz, pega a cadeira aí. Aqui, ó. Saiu a pés. Bora, bora, não importa. Tá pegando bem, filho. Tá. Mais pra trás. Aí. Tá. Tinta-feira. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Você tem 2 reais para emprestar? 2 reais para emprestar? O André, o André, o André, você pode sentir abacate aqui para mim? Açaí com laranja, melhor. Sente sustancias. Sente sustancias. Sente sustancias. Isso, quase na frente da câmera mesmo. Sente sustancias. 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 Me dá um alô aí. Estou tirando sem fã. Sentindo contato do outro. Sentindo contato do outro. Sentindo contato do outro. Sentindo contato do outro.